Eu tô sentindo você, eu tô sentindo você! Alô, tia! Alô, fute campeão, pede passagem! Alô, fute campeão, pede passagem! Eu quero ouvir vocês daí! Eu quero ouvir vocês daí! O nosso amor! Tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco! O nosso amor! Eu quero ouvir vocês daí! Ah, eu quero ouvir vocês daí, vocês aí! E o companheiro em Deus está ligando o céu igual E o companheiro em Deus está ligando o céu igual